Música Estamos chegando no final deste mês de fevereiro, o segundo deste ano e nós estamos na quaresma, nos preparando para celebrar a Páscoa. A palavra do Senhor hoje, do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, nos convida novamente à conversão. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou, o que você quer? Ela respondeu, promete que meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino? Jesus então disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus disse, vocês vão beber o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse, vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do homem não veio para servir, mas para ser servido. Aqui nesse evangelho nós vemos essa cena patética até, não é? Dois discípulos de Jesus se aproximam e a mãe deles pede um lugar de honra no reino de Jesus, quando ele, no seu poder, passar a reinar. E Jesus diz, vocês podem beber o cálice que eu beberei? Quer dizer, podem passar pelo sofrimento que ele passaria? Eles disseram que sim. Jesus falou, não, de fato. Porém, conceder essa honra compete ao Pai. E em seguida, Jesus dá essa grande lição. Entre vocês não deve ser como no mundo. O maior é aquele que manda, que pisa, que está por cima. Mas quem quiser ser grande, entre vocês que me seguem, deve tornar-se o servidor. O serviço é o modo de ser de Deus. Deus não quer sugar os outros, tirar tudo dos outros, mandar e estar por cima. Ele é o supremo doador da vida. Aquele que mantém a vida. Aquele que serve. Portanto, nós somos, nesse Evangelho, convidados por Jesus a imitar Deus, nosso Pai do Céu. O maior, diante de Deus, é aquele que se coloca a serviço dos outros, imitando assim o Pai do Céu. Além da satisfação pessoal de servir, de amar, ele se assemelha ao Pai do Céu. Parece um absurdo quando nós confrontamos esse Evangelho com a mentalidade do mundo. Mas aí está a verdade revelada pela palavra de Deus. Cabe a nós acolhê-la e segui-la. Que o Senhor nos ajude. Música 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 Legenda Adriana Zanotto